Bom dia! Eu dormi até um pouco mais tarde hoje, vou dar uma descansada boa. Acordei só com o barulho da chuva, tá chovendo aqui. Olha, tá um dia bonito de chuva, deixa eu mostrar pra vocês. Tudo cinza. Eu gosto de dia de chuva, acho mais, não sei, eu acho mais gostoso. Ainda mais de domingo, assim, que a gente pode ficar na cama, né? Bom dia, Senhor Glorioso, que preguiça, tá frio hoje. Tá bem geladinho, tá tudo nublado lá fora. Pensa num dia gostoso pra dormir mais 20 minutinhos, a hora que eu abri os olhos já passou duas horas. Meu Deus, que fome que eu tô. Acordei sendo, tomei café da manhã, agora a pouco comi duas bananas e tô com fome ainda, gente. Eu não sei da onde que eu tirei tanta fome hoje. Deve ser verme, verme, lombrilho, barriga empachada, quebrante, essas coisas que deu em mim. E deixa eu contar pra vocês, eu fiz um teste semana passada, fiquei... Ai, portão, não abro de jeito nenhum. Se fosse um ladrão, era só passar a mão, né, que consegue abrir o cadeado. Fiquei a semana passada inteirinha, assim, olhando menos no celular, né? Da parte da manhã eu tô editando o vídeo, então eu não posso estar olhando no celular fazendo o story pro 6. E daí, depois das 5 da tarde, depois das 6, quando eu termino de gravar todas as coisas, é o horário que geralmente eu tiro lá pra ficar lendo um monte de mensagem do 6 e dando coraçãozinho. Durante o dia eu faço isso também. Tô parado um tempo, acabei de almoçar, vou descansar, pego o celular e fico dando coraçãozinho e lendo mensagem. Né? Entre uma gravação e outra, fico lá dando mensagem e dando coraçãozinho. Só que daí, a semana passada, eu falei assim, ó, vou tentar olhar menos, né? À noite, geralmente à noite eu não tava olhando as mensagens no YouTube. E, é, geralmente à noite, eu tirei a noite pra descansar e no final de semana. Então, vocês perceberam que eu passei a dar menos coração, é porque eu passei a ler menos mensagem. Que eu falei pra vocês, eu leio todas, que eu dou coração, não sai só apertando, não. E eu não tive dor de cabeça, não tive dor atrás do olho, né? Foi mais sossegado. Então, eu peço pra vocês, é, ter paciência, entender um pouquinho. Que eu vou dar uma diminuída mesmo de ficar lendo muita mensagem, porque os seis aumentaram. Né? Chegou muita gente nova, nós estamos com o quê? Com quase 400, 400, não. Quase, chegando a 700 mil inscritos, né? Então, aumentou muito as mensagens. Eu tentei acompanhar os seis, conforme foi aumentando. Só que começou a doer a vista, já reclamou pra vocês outro dia aí, né? Então, deu uma diminuída, gente. Então, eu espero que vocês entendam. Não é por falta de carinho, não é por falta de atenção. Eu diminuí o tanto de tempo que eu ficava olhando pra tela do celular, lendo as mensagens, pra poder melhorar aqui. Mas eu vou fazer assim, eu vou... Eu não vou dar mensagem só em um horário. Eu vou, é, mudando. Cada dia eu leio as mensagens no horário, pra poder dar coraçãozinho pra todo mundo, né? Daí, fica igual um sorteio. Vocês conseguem, é, vir com decoraçãozinho daí. Mas eu tô louco de feliz que seis aumentaram, né? Infelizmente, a gente não consegue mesmo. Aí, vai fazer o quê? Não consegue acompanhar todo mundo. Mas eu tô louco de feliz que aumentou a gente aí. Eu tô louco... E deixa as mensaginhas pra mim lá, que eu gosto. Eu fico super feliz com a mensagem de seis. Mas a árvore de flor tá linda hoje. Eu achei que ia acabar as flores, mas parece que nasceu mais. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês. Ainda mais que hoje tá um... Tão de nublado, então dá pra ver certinho. Espera, deixa eu fechar a porta aqui. Porque a gente já não tem as coisas, né? O pouco que tem, se a turma carregar, vai sobrar o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. A árvore, então, que bonita. Olha que linda a fuma do céu. Será que dá pra vocês verem? Tá escuro. Achei que vai esperto aqui. Olha, é cheio de flor. Mas tá ficando escura a câmera, né? Mais tarde eu mostro pra vocês. Aqui, o osso. Olha o osso. Pegue, pegue. Lá. Pegue lá. Vem. Traz. Aí, trouxe. Coloquei o computador novo na rifa. Tomara que venda. Tá tudo feita a rifa. O vídeo da manhã eu vou mostrar pra você. Vou vender a rifa pra você. Amanhã, no vídeo da manhã. Vê se a gente consegue vender, né? Tomara que venda todos os números pra poder resolver essa situação. Deixa eu mostrar pra vocês agora que... A luz tá melhor, ó. Agora vocês conseguem ver certinho. Tá cheio de flor no chão aqui também, ó. Tem um monte. Olha que bonito. Tudo cor de rosa. Olha, gente, que linda. Linda, linda mesmo a árvore. E tem um monte de flor pra nascer ainda. Bom dia. Bom dia. Gente que sonharada que eu tive essa noite, meu Deus do céu. A noite inteira sonhando. Eu não tive tempo de dormir. Só sonhei. O que significa isso? Olha, uma pessoa que quando acorda cedo, moe o cabelo, deixa ele secar sozinho e ele seca nesse formato. O que você pode esperar, dia do céu? Ai, meu Deus, olha lá. Parece um guaxinim. Tem que arrumar isso. Meu Deus. Olha, gente, eu não tenho gosto de descansar mais aqui na manhã depois do almoço. Quem que acha, eu venho aqui. Eu venho escondido, pé por pé. Eu só ouço os barulhos da patinha dela vindo. Deixa eu descansar, panteira do céu. Eu preciso fazer mais coisa. Deixa eu descansar. Olha lá. Checa. Não adianta, gente. Não adianta. Quer que eu vá lá jogar o osso pra ela sair correndo. Olha, começou a chuva aqui. Tem que pular pra cima. As árvores chegam a rebolar. Olha, gente, tá lá fora. Olha, tive que sair meio de chuva pra comprar as coisas pra poder fazer vídeo pra vocês. Que não tá fácil, gente. Lá em casa não tinha todos os ingredientes. Ai, meu Deus do céu. Pior que esse tênis tá furado por debaixo e entra um pouco de água. Fica... Daí vocês falam assim, é que eu ganhei o tênis novo, né? Mas nunca nesse Brasil que eu tô com o meu tênis novo num dia de chuva. Ainda mais que a sola é branca. Vai com o quick quick mesmo. Ai, chega cuspida, risada. Gente, eu preciso agradecer a vocês. Eu não achei que ia vender a rifa tão rápido. Vendeu mil números em três horas e meia. Pra falar que não vendeu mil... Tá faltando um número lá. Tem um número lá pro meio espalhado que a turma não achou ainda. Mas vendeu. Em três horas e meia, vendeu a rifa inteirinha. Eu achei que ia demorar uns... Umas três semanas pra vender. Gente do céu. Eu não sei se é eu que tô muito rifeiro ou vocês que são muito comprador de rifa. Mas, olha, Deus abençoe. Muito obrigado, gente do céu. Vendeu tudo. Olha, um monte de vocês. Um monte de falou que quer comprar, mas acabou os números da rifa, gente. Acabou mesmo. Tem que fazer. Vendeu muito rápido. Eu não sabia que ia vender mais rápido desse jeito, né? Se eu soubesse, não sei. Não sabia que ia vender rápido. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o suporte técnico do site e perguntei pra eles se pode abrir mais número. Porque daí tem mais número disponível, né? Vou esperar eles responder. Se vocês responderem que pode abrir mais, eu abro. Daí eu aviso vocês. Vocês podem ir lá. Vocês podem escolher mais algum número lá. Caso não possa, Fubal, qual que é a possibilidade? Vamos esperar passar essa rifa. Vamos esperar acontecer o sorteio e tudo. Depois que acabar tudo, que já entregar o computador, eu posso, de repente, fazer mais uma rifa, daí, não sei. Eu posso fazer mais uma rifa pra vocês. Eu só preciso saber se vocês gostariam que fizessem mais uma rifa. Então, vocês votem aqui na enquete. Se vocês gostariam que depois dessa, depois que passasse tudo, a gente fizesse mais uma rifa de alguma outra coisa, não sei. Vocês gostariam que fizessem mais uma rifa, gente? Vote aqui pra eu poder saber. Eu vou ter vocês perguntando como que eu faço um miojo. Eu sempre falo pra vocês que eu faço um miojo, né? Mostrar pra vocês hoje um miojo que eu vou fazer pra minha janta aqui. Vocês acreditam que tá aqui esse pão duro ainda? Eu vou jogar hoje, eu vou criar vergonha na cara, eu vou jogar. Vou fazer voar no meio do mato. Deixa eu começar a preparar aqui o miojo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, então. Que eu faço o miojo sem o pozinho, mas fica uma delícia. Espere aí. Olha, eu compro desses miojos grandão aqui, sabe? Esses que não vem pozinho, só vem o macarrão mesmo. Sabe? Daí a gente que tem que se virar fazer o molho, né? Mas em três minutos aqui fica pronto, né? Então, se você estiver com pressa, é pra já. Olha lá, a água já tá fervendo. É bom colocar bastante água, gente, porque daí eu vi na internet que quanto mais água, melhor. Deixa eu colocar os macarrão aqui. Colocar só a metade de um pedaço, porque isso aqui cresce que nem dívida. Hoje eu escolhi desse pozinho que vende lá no mercado, ó. Esse aqui é um pozinho de cebola, alho e salsa. Já tá tudo junto aqui. Vocês que mandaram pra mim. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós temos que pegar o macarrão, que já tá pronto lá, ó. Já tá cozido. Vamos pegar ele e levar pra escorrer aqui. Olha, espumeira, parece feitiço. Vamos deixar escorrer no fubá. Vou pegar aqui a frigideira, colocar pra esquentar. Torcer pro gás não ter acabado. Olha lá, errei o negócio, mas vai pra cá. E vamos pegar um pouco de manteiga, fubá, e colocar ali. Como que eu vou pegar na manteiga, pegar no celular, pegar no negócio? Mas eu sei, espera aí. Pegar aqui a manteiga. Ó, colocar a manteiga aqui pra derreter. Vai dançando ela aqui, que já que derrete. Tem que baixar um pouquinho o fogo essa hora, senão queima a manteiga, ó. Vou colocar o macarrão que tá escorrendo aqui. Pegar um pouco do pozinho, ó. E chasquear aqui por cima o pozinho também. Aí vai do gosto. Coloca um pouquinho, só tá bom. E agora eu vou mexendo assim, fubá, porque é pra fritar o macarrão. Agora já dá pra levantar o fogo de novo, porque... Já colocou os negócios. Deixa eu levantar aqui. Deixa bem... O fogo bem alto mesmo. E vai mexendo que é pra fritar. Olha que tiver estralaninho. Daí fritou, daí tá bom. Ó, agora fritou. Perceba que tem uns que fica moreninho aqui no meio. E esses é o que tá mais fritinho, os mais gostosos que tem. Agora é só pôr no prato. Olha lá que bonito. Agora eu dou uma chascadinha de sal, mas bem pouquinho, que eu não gosto de muito salgado. Agora é só experimentar, fubá. Vamos ver se ficou gostoso. Pegar o meio queimadinho aqui, que é o mais saboroso que tem. Vamos ver. Eu sou pra senão já gruda no sal da boca, é só berro meu aqui. Hum! Tá uma delícia, Jesus do céu! Que delícia mesmo! Vocês viram? Não precisa do pozinho do miojo, é só o macarrão. Com o resto a gente se vira. Esse é um dos jeitos de fazer. Eu faço de vários jeitos o macarrãozinho assim. Eu gosto desse macarrão que é em 3 minutos, então pra terminar tudo, igual vocês viram, acho que em 6 minutos tá pronto. É muito rapidinho demais. Agora eu vou jantar, né? Já tô fazendo um suquinho aqui pra mim. Achei suco de caju no mercado, achei tão gostoso. Quer dizer, não é que eu achei. Eu gosto de caju, gosto de suco de caju. Na minha cidade não tem caju. Mas daí eu achei o suco lá, eu peguei. Agora eu vou jantar. Tô deitado aqui já pra dormir, mas tá forte a chuva lá fora. Parece que tá chovendo até pedra. Tá caindo o mundo lá. Mas pelo menos eu vou dormir com um barulho de chuva hoje. É mais gostoso, né? Bom dia! Nossa, eu dormi bastante essa noite. Tá uma delícia pra dormir, tá friozinho. Ai, que gostoso dormir assim, né? Com chuva e friozinho. Ó, tô tomando um chazinho de hortelã aqui. Desses que vocês deram pra mim, da caixinha, ó. Só que o chá de hortelã eu tomo com açúcar, porque foi assim que eu aprendi que a mãe fazia pra mim. E esse eu gosto dele docinho. Mas a mãe dava com chá de hortelã com raspa de chifre queimado. Que era pra matar minhas verme. Mas aqui não tem chifre não, gente. Só se eu tiver na testa, mas aqui no chá não tem. Olha, eu tô me sentindo aqui que eu tô bebendo uma Fanta sabor morango com kiwi. Onde já se viu isso? Mas é uma delícia. Uma Fanta lá da Dinamarca. Dona Fanta, a empresa agora que eu tô falando. Dona Fanta, faz favor. Põe isso no mercado do Brasil. Gente, que Fanta deliciosa. Meu Deus do céu. Faça isso pra nós, Dona Fanta. Coloca essa Fanta pra vender aqui, pra nós poder beber Fanta. Mas eu vou mostrar só aqui não, viu? Eu acabei de gravar um vídeo de experimentando as coisas. Essa Fanta, vocês que mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas. Mas, ai, não aguentei de vontade de falar logo. Pensa na Fanta gostosa. Tô até com dó de beber o resto. Dá vontade de lember dentro da lata. Bom dia. Eu vi aqui no Instagram. A turma já começou a vender aquele negócio de columba pascal. Nunca ninguém tirou da minha cabeça que esses negócios de columba pascal. É resto de panetone que não vendeu no Natal. Eles pegam, fazem uma maçaroca. Põe na forma de novo. Troca de caixa. E vende pra nós como columba pascal. E caro, caro. Tem que vender caro. Não adianta. Olha que bonito, gente. Hoje não dá pra ver o pasto que fica as vacas porque tá cheio de neblina. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo branco. Olha que legal. Olha, daqui de dentro de casa parece filme de terror, ó. Parece que acaba ali o negócio. Mas eu acho bonito quando tá assim. Deixa eu ir pra esses lados aqui, ó. Tudo cheio de fumaça. Pra cá também, tudo cheio de fumaça. Fumaça da neblina, né? Ai, parece que incendiaram lá. Mas eu acho bonito. Olha lá no pôr do sol, que lindo. Que jeito que tá. Preparar aqui um pouquinho de chá de amora com hibisco. Esse chá aqui é bom, gente. Mesma coisa de jogar soda no bueiro, no ralo. Vai desce e desce destrancando tudo. 40 minutos você tá sentado na porta do vaso. Na porta do vaso. Aí na boca do vaso. Tá feito aqui, ó. O descarrega-buço. Hum. Tá uma delícia, fumaça. Eu gosto disso aqui porque ele é bem docinho. Nem que vá mais vezes no banheiro. Não tem problema. Hum. Mas é uma delícia mesmo. Preciso avisar pra vocês que não compraram a rifa. Que liberou mais número lá, gente. Deve ter várias pessoas que desistiram. Aconteceu alguma coisa. Então tem vários números liberados lá. Quem quiser é só arrastar pra cima aqui. Vai lá no coisa da rifa. Que vocês vão conseguir comprar. Olha, eu sou o único youtuber que sai na chuva. Pode tá trovejando. Pode tá dando rebento. Eu saio pra buscar as coisas. Pra fazer vídeo com vocês. Porque... Pra não deixar vocês sem vídeo. Então vocês estime eu, gente do céu. Não adianta nada guardar chuva, né? Da cintura pra baixo tá mohando tudo. Minha canela já tá em sopa. Não adianta nada. Ai, acabei as gravações agora. Tô indo lá na manhã agora. Levar os negócios pra ela. Ai, acabei de achar um monte de ovo. Estourado no chão aqui, ó. Lotado de ovo. Olha lá. Ou é. Alguém que fez aniversário e comemoraram aqui. Ou é alguém que foi comprar ovo pra mãe pra poder fazer bolo. E derrubou tudo no chão. Eu seria a criança que derrubou no chão. Que eu já uma vez fui comprar farinha pra mãe de bicicleta. Passei na lombada e pulou a farinha tudo pra cima. Estourou no chão. Agora daí eu não sabia se eu voltava pra casa. Ou virava mendigo e fugia pro mundo de medo de apanhar, né? Mas a mãe xingou e eu quase morrer. Eu tô indo xingar. Tô aqui ao vivo na frente da minha casa. Onde vai começar uma chuva daqui a pouco. Comecei esse vídeo com o cabelo liso. Mas já enrolou por causa do tempo. Olha, gente do céu. É já que vai chover. Olha que jeito que tá. Tá ventando tudo. Olha que bonito que fica quando vai chover aqui. Imagina, ele caiu rebento aqui. Já pula, faz queimar o bracinho. É que nem frango na brasa. Deixa eu ir lá pra dentro. Que Deus oliva. Olha que legal. Tava lendo um livro aqui. E daí tinha um negócio brilhando no chão. Fui olhar o que que era. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que é muito pequeno. É uma estrelinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí. Ai, caiu. Aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver a estrela, gente? Olha lá. Tá brilhando aqui. Eu lembro que é da carta de algum dos seis. Vocês mandaram a cartinha pra mim. E alguma das cartinhas tinha umas estrelinhas grudadas. E eu li a carta e acho que alguma estrelinha caiu. Daí agora, na hora que eu vi brilhando, achei a estrelinha. Eu lembrei da carta. Fiquei feliz. Eu tenho até dó. Não vou jogar estrelinha. Vou deixar aqui em algum lugar. Vai ficar brilhando aqui. Bom dia. Gente, tá uma chuvinha tão gostosa lá fora. Que a gente levanta. Porque precisa. E eu preciso jogar o lixo lá fora. Porque eu como vou jogar o lixo com chuva. Devia ter deixado ontem lá, né? Igual já foi. Mas tá até friozinho. Me deu um leite bem quente. Que já dá uma esquentada. Bom dia. Nossa, eu custei levantar hoje. Tá chovendo lá fora. Tava uma delícia ficar deitado. Só que como eu deitei cedo ontem, já tava até doendo minhas costas. Tanto dormi. Mas tá um friozinho gostoso aqui hoje. Agora que eu tenho máquina de lavar grande, eu não preciso lavar roupa todo final de semana, né? Dá pra pular umas duas semanas antes de lavar. Cês acreditam que eu tô com saudade de lavar roupa? Pobre é uma tristeza mesmo. Eu tava meio que andando aqui em casa, meio que perdido. Sem saber o que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o que era. Daí que eu lembrei. Era lavar roupa. Só que não preciso lavar, né? Porque tem que esperar juntar bastante pra valer a pena encher a máquina. Agora eu tô aqui. Lógico, assim, se eu quiser pegar uma vassourinha e dar uma passada na casa, dá pra fazer isso, né? Mas não vou fazer, não. Vou dar uma descansada. Dar uma descansada boa. Que eu falei pra vocês que final de semana eu tô pegando pra descansar. Agora pra dar uma descansada na minha vista também, né? E tá sendo bom pra mim. Não tô tendo dor na vista mais. Tirar um cochilo, uma pestana. Daí mais tarde eu volto. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. tava uma delícia gravar.